Foi noticiado agora. Glorioso já tem um substituto para Joel Carli. Veja só! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar sabendo de todas as novidades do fogão com exclusividade. A janela de transferências no futebol brasileiro abrirá no dia 3 de julho e o Botafogo segue monitorando o mercado, analisando possíveis contratações para reforçar o elenco. Entretanto, nesta quinta-feira, 29, uma notícia da imprensa argentina apontou a bola da vez em General Severiano. Segundo informação do Diário Olé, o Botafogo está interessado na contratação de um atleta do Boca Juniors. Trata-se do zagueiro Marcos Rojo, jogador que tem passagem pelo Manchester United que está na iminência de ficar livre no mercado. Isso porque Rojo terá o fim de seu contrato com a equipe chenês em dezembro de 2023. O alvinegro já havia demonstrado interesse no zagueiro, no entanto, com o futuro indefinido, Rojo volta a ser especulado no clube carioca. A situação física do jogador preocupa o Botafogo, mas ele segue sendo monitorado, como estampou o Olé em suas redes sociais. As negociações para sua renovação estão atrasadas devido à sua situação física e futebolística. No entanto, o jogador pretende continuar jogando no Boca, contou o jornal argentino, apontando a preferência de Rojo por seguir no Boca. Recentemente, Rojo chegou a comentar sobre as conversas com a diretoria do clube argentino, tenho certeza que vou continuar. Estou conversando com Roman, Riquelme, dirigente do Boca, e ele também quer que eu continue. Agora temos que concordar e que seja o melhor para todos. E aí torcedor! O que acha do interesse do fogão em Rojo? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.